E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês cinco romances que estão disponíveis na Netflix. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, além de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bem, vamos começar essa lista e o primeiro filme que eu vou trazer aqui é um filme que eu gosto muito e ele chama Letra e Música. Letra e Música é uma comédia romântica que é estrelada pelos atores Drew Barrymore e Hugh Grant que é muito engraçada e divertida de assistir. O filme, então, vai contar a história de Alex Fletcher, um cantor que era muito famoso na década de 80, até porque ele era entregante de uma boyband bastante popular da época. Só que atualmente, Alex Fletcher está tentando ressuscitar sua carreira e, consequentemente, ele vai conhecer Sophie, que é uma jovem muito talentosa e é uma escritora que vai ajudar ele a compor músicas e que ela vai ser fundamental para ajudá-lo a retomar sua carreira. O mais legal desse filme é porque ele traz músicas originais para compor a sua trilha sonora. Tem uma das músicas, inclusive, que fez muito sucesso, até que no Brasil ela ganhou uma versão em português, que é a música Way Back to Love. Então, a gente vê músicas muito românticas, muito bonitas e também músicas divertidas, baseadas na década de 80, até para relatar ali a história da boyband que Alex Fletcher fazia parte. Então, é um filme muito legal que vocês devem conferir. O segundo filme dessa lista é um filme que é estrelado pela atriz Amy Adams e pelo ator Matthew Goode, que é Casa Comigo. Casa Comigo vai contar a história de Anna, que ela está tentando pedir seu namorado em casamento, só que para isso acontecer, ela vai viajar para Dublin, porque ela sabe que no dia 29 de fevereiro na cidade tem uma tradição da mulher pedir a mão do homem em casamento e o homem não pode negar esse pedido. Então, ela sabendo dessa tradição, ela vai viajar lá para a Irlanda, mas ela vai ter alguns problemas no meio do caminho e para ajudar ela a chegar até seu noivo, ela vai precisar da ajuda de um homem muito grosseiro chamado Deaclan, que ele, inclusive, é o dono de uma hospedaria lá da região e Anna vai precisar muito da ajuda dele para tentar chegar ao seu noivo e para tentar fazer o pedido de casamento a tempo e no dia 29 de fevereiro. Esse filme tem cenas muito engraçadas e divertidas entre os dois atores protagonistas do filme e ele tem um roteiro muito bem escrito e até o desenvolvimento da história em seu final, ele tem meio que um desfecho até inesperado. Ele é clichê? É, mas o decorrer do filme, ele tem um desenvolvimento bem inesperado. Então, é um filme que vale muito a pena conferir e vocês vão gostar bastante. O terceiro filme dessa lista é Quando Nos Conhecemos, que é um filme original Netflix estrelado pelo ator Adam Devine e pela atriz Alexandra Daddario. O filme vai contar a história de Noam, que ele é super apaixonado pela sua melhor amiga, Avery, só que ela só o vê como um amigo. Então, algo inesperado vai acontecer, já que Noam vai conseguir voltar no tempo e vai conseguir voltar no dia em que ele conheceu Avery. A partir desse momento, ele vai tentar reviver os dias para tentar ver o que deu errado e tentar ficar com a pessoa que ele gosta. Esse filme eu acho muito legal, porque apesar de ser uma comédia romântica, ele traz meio que uma viagem no tempo para contar essa história. Então, acaba que a temática é um pouco diferente dos filmes de comédia romântica em geral e que, no certo ponto, é divertido de assistir. O quarto filme dessa lista também é um filme original Netflix, que é estrelado pela atriz Lily James. O filme é A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata. O filme, então, vai contar a história de Juliette, que é uma jovem escritora da Londres de 1946 e que ela está sem ideias para escrever seus livros, até que ela recebe uma carta de um jovem fazendeiro que mora na ilha de Guernici, contando sobre a história de um clube do livro na qual ele participa com outras pessoas. Ela fica bastante interessada em ouvir a história dessas pessoas, até porque o clube foi fundado durante a Segunda Guerra Mundial. Ela viaja até Guernici e, no certo ponto, ela começa a criar laço com as pessoas de lá. O legal desse filme é que ele apresenta muitos personagens peculiares e cativantes, que deixa a gente bastante entretido com a história, até porque também ela é ambientada pós a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ver as consequências e o sofrimento com que essa guerra trouxe para as pessoas, principalmente da ilha de Guernici. O filme também apresenta uma bela fotografia, belos figurinos. Além disso, ele é um romance muito sensível, até por conta de quando ele é ambientado. E é um filme que realmente consegue passar uma mensagem, que é a busca de identidade. Então, vale muito a pena conferir. O último filme dessa lista é o meu filme preferido de todos os tempos. Já achei ele milhões e milhões de vezes e até perdi a conta. E é um filme que eu indico para todo mundo, tanto o filme quanto o livro, que é Orgulho e Preconceito. O filme, ele é estrelado pelos atores Kira Keitney, que inclusive foi indicada ao Oscar por esse papel, e pelo ator Matthew McFadden. O filme, então, ele é ambientado no século XIX e vai nos contar a história de Elizabeth Bennet, que vive em uma pequena fazenda, juntamente com seu pai, sua mãe e suas quatro irmãs. Ela, por estar mais velha, sofre muita pressão da mãe para casar. Só que a Elizabeth, ela não quer casar assim por obrigação. Ela quer casar com alguém que ela goste. E ao longo disso tudo, ela vai conhecer o Sr. Darcy, um homem muito rico, mas bastante orgulhoso e reservado. Eu gosto muito desse filme, até por conta da personagem principal, da personagem da Elizabeth, até porque ela é uma mulher com uma personalidade muito forte e ela também é muito à frente ao seu tempo. Eu percebo o quanto que essa personagem, ela é um reflexo mesmo de Jane Austen, da sua escritora. Porque Jane Austen, ela era realmente uma mulher à frente ao tempo dela. Em seus livros, ela sempre deixava muito bem suas opiniões lá, contra as tradições, contra os costumes da época. E ela fazia isso muito bem através de seus personagens. Então a gente vê um certo empoderamento feminino nas personagens que Jane Austen escrevia. E eu gosto também do fato do como que o Sr. Darcy é um personagem bem misterioso no início do filme. Ele é muito arrogante. Mas ao longo da história, a gente vê o crescimento dele, o amadurecimento dele. Então, ele é um homem realmente com muitos defeitos, mas que com o tempo, ele aprende com seus erros e ele desenvolve, ele cresce. Ele tem um desenvolvimento e um crescimento ao longo da trama. Então, são personagens bastante interessantes de você acompanhar a história. Mesmo sendo um filme de época, o filme, ele apresenta muitas reviravoltas e muitos acontecimentos que deixam a gente bastante entretido e querendo saber o que vai acontecer. Bem, essas são minhas indicações de cinco romances que estão disponíveis na Netflix. Deixe aqui nos comentários quais outros romances que vocês gostam e que estão na plataforma da Netflix. Conta aqui pra mim se você já assistiu algum desses filmes que eu indiquei. E deixe aqui também comentários de outras listas que eu possa estar fazendo aqui pro canal com outras indicações que vocês gostariam de ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou pedir pra vocês compartilharem ele com seus amigos e não deixar de se inscrever no canal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.